Francisco, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite para falar de talento, de criatividade, de formação, de academias, enfim, de uma série de coisas que estão interligadas, mas que têm diferentes abordagens de uso eu. E vou começar por algo sobre o qual também eu penso muito que tem a ver com o talento, porque me parece que é algo ainda tão abstrato, não é? Que é na definição, que é na forma como se desenvolve, como evolui, que levanta várias questões. E a primeira é precisamente essa, do que é que falamos quando falamos de talento, se talento para umas idades é uma coisa, para outras idades é outras, para uns clubes é uma coisa, para outros clubes é outra, o que é o talento, ou pelo menos o que é aquele talento que realmente faz a diferença no futebol, e para alguém isso chegar longe no futebol. Estás-me a fazer uma pergunta, mas já estás a responder ao mesmo tempo, porque a verdade é que, e qualquer, digamos hoje em dia, qualquer cientista que investiga o talento de uma forma séria, vai-te dizer depende, porque o talento precisamente depende muito, digamos que é um conjunto de características que podem ser valiosas para um determinado, para uma determinada função, neste caso pensámos no futebol, um conjunto de características que poderão ser, digamos, inatas e com uma vertente de potencialização que sejam metidas como valiosas num determinado contexto. A questão é que, dependendo do jogar, dependendo da cultura, do país, dependendo de muitas coisas, o talento vai variar, e o grande problema hoje em dia é que, mais do que o talento expresso, aquilo que nós procuramos, e que os clubes cada vez procuram, é avaliar o potencial, e não há hoje em dia ferramentas cientificamente, digamos, comprovadas, que permitam avaliar esse potencial, porque há tanta coisa que interfere com o desenvolvimento do talento, que é mesmo algo, não vou dizer esotérico, porque seria de certa forma criticar o trabalho muito sério que tem vindo a ser feito, mas ainda que há dois ou três anos, um dos grandes, digamos, nomes que investigam o talento a nível internacional, um canadiano chamado Joe Baker, eles escreveram um livro que é, eu diria, a Bíblia da identificação e desenvolvimento do talento, e eles próprios dizem que ainda há muitas questões sobre aquilo que é talento, e quando tu tens problemas em definir talento, por consequência, vais ter muitos problemas depois também em avaliá-lo, por isso eu acho que depende muito de cada um, aquilo que é talento num clube, por exemplo, como o Futebol Clube do Porto, que tem um alieno muito próprio, vai ser diferente daquilo que é o talento num clube como o Sportage Boa Benfica, por exemplo. Claro que depois há coisas que, a questão da relação com a bola, por exemplo, que serão de certa forma universais. Podemos encontrar dentro do futebol algumas questões, digamos, universais, a questão da qualidade da relação que o jogador tem com a bola é uma delas, mas sim, ainda há muito, há muita coisa por desbravar em termos daquilo que é o talento, mas eu também vejo isso como uma coisa, uma motivação, uma coisa interessante, é isso que também dá um bocado sal à coisa, e é um bocadinho, eu gosto muito sempre de fazer analogias com culinária, com chefes de cozinha, eu gosto muito de ver, especialmente pelos processos, quem investiga a criatividade tem que se interessar naturalmente por processos criativos e a alta cozinha é feita de criatividade, os japoneses têm uma palavra que se chama umami, não sei se já ouviste falar, e é precisamente, é uma sensação que se tem quando se prova algo que é indescritível. E quando eu equiparo muito o processo de desenvolvimento de talento também com isso. Mas quando falamos de talento para o futebol, por exemplo, o talento para o futebol não é só as questões técnicas, não é só as questões táticas. Eu penso muito nisto que não é técnica, nem é essa relação com o bola que tu falaste, nem é o drible, nem é o rumo que está bem, que faz a diferença entre um jogador médio e um jogador bom. O que faz a diferença é aquilo que ele tem, talvez, de mental, de psicológico. Isso também é talento ou não é talento? E por isso mesmo não se pode identificar talento e jogadores a propósito desses, por causa desses atributos. Achas que isso é talento ou achas que não tem a ver com talento? Acho que é tudo, é tudo, tudo pode entrar dentro daquilo que é talento. Nós nascemos com predisposições e depois a questão é se somos capazes, ou se também nos dão as ferramentas para exprimirmos essas predisposições. Não quero dizer que por nascermos com uma grande predisposição para uma coisa, se o ambiente à nossa volta, se o meio à nossa volta não permitir que nós expressamos esse potencial que nós temos. Então, durante o meu doutoramento, lembro-me sempre de uma entrevista que fiz, alguém que me dizia, se o Neymar, imagina que o Neymar, por alguma razão, aos 10 anos, a família dele tinha o posto a trabalhar numa fábrica, podia ter o maior talento potencial do mundo, mas não ia ser capaz de o exprimir, não ia ter a oportunidade de o exprimir. E quantos talentos, digamos, não expressos haverá por aí, porque o meio não foi, digamos, propício para essa expressão. Agora, não podemos também dizer que é só o mental, que o que distingue é só o mental, porque, no final de contas, a relação com a bola e outras questões técnicas são essenciais. Agora, a verdade é, dentro da pressão do jogo, da decisão imediata, se o jogador é capaz ou não, de tomar a decisão correta, digamos, ou uma decisão correta que se adapte àquilo que o momento do jogo está a pedir. Agora, as questões psicológicas são cada vez mais importantes, e por isso é que há cada vez mais pessoas, e, para mim, o Luís Campos é o grande exemplo que, mesmo no scouting, se interessam cada vez mais pelas questões da personalidade. Não só em termos daquilo que é a personalidade do jogador, a capacidade de lidar com a pressão, etc., mas também a forma como a personalidade daquele jogador se vai integrar ou não dentro daquilo que ele chama o puzzle, ou seja, dentro daquilo que é a cultura do clube, que são os outros jogadores, as associações que vão ser feitas entre aquele jogador e o outro, são questões essenciais, e acho que durante muito tempo se ignorou a questão da personalidade. Agora, hoje em dia já há ferramentas, mesmo através da análise das redes sociais, que permitem, quando tu vais fazer um investimento, e eu falei do caso do Luís Campos, é uma pessoa que faz investimentos em termos de milhões, de milhões de euros, tu quando vais gastar milhões de euros, a partir da convém teres o maior, o maior necessário de informação para poderes fazer um investimento que seja ponderado e que consigas, de certa forma, dentro daquilo que é a imprevisibilidade associada a um risco que tu vais tomar ao contratar um jogador, tentar, digamos, menorizar, de certa forma, esse risco, através da análise de vários fatores. Exatamente. Outra coisa que o futebol de hoje tem muito, é que cada vez mais os clubes investem e contratam jogadores cada vez mais novos, cada vez mais jovens, com 7, 8, 9 anos. O talento, aquilo que se procura num jogador de 7, 8, 9 anos, deve ser diferente do que se procura num jogador de 14, 15, 18 anos, por exemplo, em termos de talento? Claro. Até porque vai ser muito complicado. Quem disser que aos 7, 8, 9 anos consegue, com um grau de certeza, prever que alguém vai ser profissional, está a mentir. Muito sinceramente, é muito, muito, muito complicado. E dentro daquilo que é a minha experiência profissional também, por exemplo, por questões de personalidade, tu vês um jogador que aos 7, 8, 9 anos é, como costumam dizer, novo Messi ou novo Ronaldo ou novo qualquer coisa, novo Neymar, e que aos 16, 17 anos, por exemplo, por questões de personalidade, até também pela própria influência do meio, porque foi muito, foi demasiado, vamos dizer, apaparicado pelas pessoas que estão ao torno dele, ou porque foi habituado sempre a ter o caminho mais fácil. Os outros fatores, para lá, por exemplo, os fatores técnicos, que serão os mais usuais em termos daquilo que é a identificação do talento nessas idades, acabam por ser ignorados, mas a personalidade é algo que se mantém de uma forma, dentro daquilo que são os fatores, quando pensamos em identificação de talento, a personalidade é algo que se mantém bastante constante, e hoje em dia sabe-se também que há questões genéticas, já há uma área de estudo que é a genética do comportamento, que já há questões de certa forma hereditárias em termos da personalidade. Por isso é muito complicado, é óbvio que alguém que aos 6, 7 anos, 8 anos, já mostra uma relação com a bola muito interessante, a questões técnicas bastante interessantes, é o que consegue, aquilo que costumamos dizer quando falamos também de criatividade, consegue ver aquilo que os outros não conseguem, fatores atencionais, por exemplo, poderá ter mais propensão, é isso que vai despertar de certa forma o interesse dos clubes aos 7, 8, 9 anos. Agora, uma coisa muito interessante, eu agora em Lilo uma das coisas que fiz foi tentar, eu interesso-me sempre por perceber de onde é que os jogadores vêm, quais são os percursos, dizer percursos de sucesso, mas tentar encontrar padrões de sucesso em termos dos jogadores. E se tu olhares hoje em dia para a Seleção Nacional de França e para a Seleção Nacional de Sub-21 de França, a maior parte dos jogadores, diria, se bem me lembro, era algo à volta dos 80, 85% desses jogadores, não integrou uma academia até cerca dos 14 anos, 13, 14 anos. E isso é uma coisa que nos deve fazer pensar, porque, pronto, sem entrar muito também, através daquele fantástico debate da formação, da formatação, esse tipo de... Já lá vamos, já lá vamos. Mas a verdade é que é curioso e dá que pensar o facto de esses jogadores até aos 13 anos, por exemplo, quando cada vez mais nas academias, aquilo que falaste, e eu vi exemplos muito concretos até há uns anos que... Quando eu estava no Reino Unido, se falava exemplos chocantes de... Imagina o Manchester City, em uma altura que tinha uma equipa elite, que eles chamavam de equipa elite de sub-9 ou de sub-8, que é uma coisa ridícula. Isso dá-nos que pensar, porque a verdade é que... Olha, um caso como o Mbappé, por exemplo, jogou numa equipa dos sub-8 de Paris até muito tarde. E eu pergunto-me se esse tipo de percursos não serão mais interessantes hoje em dia, em termos da forma como permitem ao jogador desenvolver ferramentas, em termos daquilo que é a tomada de decisão, porque não tenho o analista para decidir por ele. Não tenho o video wall no treino para lhe dizer, tens de ir para a esquerda, tens de ir para a direita, são mais dois metros, são menos dois metros, não sei o quê. Permito-lhe desenvolver ferramentas, porque na minha, e isto é a minha perspetiva, o analista mais importante a formar no futebol é o jogador. E se o jogador... Isto, depois, claro que estamos a falarmos de primeiras equipas, já se estão em outras coisas, e sem exprimor nenhum para os analistas, porque acho que são funções essenciais hoje em dia, prestam um contributo essencial para aquilo que é a compreensão do jogo hoje em dia, a identificação de padrões, que são muito importantes para a preparação dos jogos, e mesmo durante os jogos, para a adaptação em termos de sistemas, etc. Mas a verdade é que, se calhar nesta altura, estamos a deixar de priorizar a formação dos analistas mais importantes de todos, que são os jogadores. E esses contextos, se calhar, mais desestruturados, como se costuma dizer, podem permitir ao jogador, também podem não permitir, mas, na minha ótica, dentro daquela análise que eu fiz, podem trazer, e isso também pode trazer pistas importantes para a nossa reflexão sobre o desenvolvimento do talento, e sobre aquilo que é importante, por exemplo, em contexto de academias, nós darmos aos jogadores. O que é que achas que, não é a rua, mas é essa desestruturação que falaste, tem de vantagens que uma academia não tem, para além dessa parte do analista a decidir, do treinador a assistir pelo treinador, que outras vantagens é que encontras nesses contextos? A vantagem, muitas vezes, de ser um jogador pela sua própria iniciativa, pela paixão que tem pelo jogo, fazer parte do jogo, não foi ninguém que o foi lá levar. Imaginemos os pais que gostam muito do clube XYZ, e que têm o sonho, não cumprido, digamos, de ser futebolista, e querem que o filho ou a filha, neste caso, que hoje em dia também o futebol feminino está cada vez mais, felizmente, está cada vez mais desenvolvido, querem que o filho ou a filha seja jogador profissional. E isso ainda acontece hoje em dia. Às vezes os pais querem mais que os filhos. Exatamente. Se não houver o desenvolvimento daquilo que na psicologia se chama a motivação intrínseca, aquilo que és tu próprio a querer, aquilo que te leva a explorar, digamos, aquilo que tu tens em ti, isso é uma das primeiras, das primeiras condições. Depois é o facto de hoje em dia também, muitas vezes, a questão da monitorização permanente, também tem um impacto naquilo que é a tomada de risco. Desculpe, eu às vezes, se calhar estou a misturar expressões, vou fazer traduções literais de inglês. Força, força. Mas ocorrer riscos, muitas vezes. Se tu souberes que vai haver uma consequência negativa por correres um risco, tu, à partida, os seres humanos normalmente têm um instinto de autopreservação. Falamos disso muitas vezes por sermos preguiçados para fazer exercício. E é um instinto de autopreservação. E muitas vezes, nas academias, hoje em dia, os treinos não estão todos filmados, tudo é monitorizado, as análises estatísticas, da porcentagem de passos corretos, etc. Que têm a sua importância. Eu continuo a dizer, aquilo que eu disse no início, depende sempre. É preciso nós termos a capacidade de analisar aquilo que é importante, aquilo que é essencial. Mas em contextos de formação, essa monitorização permanente pode ter um impacto naquilo que é a capacidade do jogador, ou a vontade do jogador de correr riscos. Uma das coisas muito interessantes que, durante o meu doutoramento, eu visitei 10 academias a nível internacional, e uma das coisas mais engraçadas, um dos padrões, é que os jogadores, também falei com jogadores, com miúdos, 10, 11, 12, 13 anos, e que diziam que muitas vezes o que eles faziam era, no recreio da escola, ou no ringue, etc., quando ainda há ringues, e em Portugal, felizmente, ainda há, ainda os há, ou no campo ao lado de casa, era onde eles iam experimentar as fintas, ou iam experimentar os truques novos, sei lá, iam correr os riscos, porque sentiam que muitas vezes na academia tinham receio, e muitas vezes isto é autoimposto, são as percepções que eles têm, também pela forma como o fenómeno do futebol hoje em dia também tem uma importância tão grande, que extravasa muito daquilo que é o jogo em si, pronto, hoje em dia já sabemos, ligações à política, à economia, todas essas questões, mas os riscos, eles corriam-nos antes, os riscos nos intervalos, porque depois, como há essa constante monitorização, em termos de, por exemplo, das academias, porque também hoje em dia os clubes querem tomar decisões, e bem, baseadas em factos, porque, mas há sempre haver uma questão subjetiva, há sempre, porque tu preferes A em termos de B, e se puseres dois treinadores, que têm a mesma equipa há 10 anos, vai haver, um vai gostar mais de um jogador, outro vai gostar, depende sempre daquilo que são as biografias dos próprios treinadores, dos próprios treinadores, por exemplo, portanto, essa é, essa estão, diria, em termos da motivação intrínseca, em termos de, de correr riscos, claro que depois também há, também há, há coisas que podem ser negativas, exatamente, felizmente em Portugal, comparativamente com, com outros países, eu acho que as academias têm conseguido, mostrar, e há estudos, mesmo em termos daquilo que são as receitas, das vendas, um estudo da Liga Portuguesa, acho que há dois anos, ou assim, que falava, mil milhões, ou mais de mil milhões de vendas, em termos daquilo que são os jogadores da formação, das academias, das equipas B, etc, e isso não é tão facilmente replicado, em termos, em termos internacionais, e eu acho que também, porque ainda há, em termos daquilo que são os treinadores, da formação, em Portugal, ainda há também, essa perspectiva humana, e se nós formos capazes, de, não queremos, copiar, o que os outros fazem, só porque, é aquilo que dizem, em termos de, duas boas práticas científicas, internacionais, etc, temos sempre que nos perguntar, como é que a ciência se faz, e a ciência é feita por humanos, e depois há questões políticas, há questões, como é que se diz, a maior parte da ciência, por exemplo, é publicada em língua inglesa, por isso é natural, que venha de, de zonas, de zonas anglo-saxónicas, do Reino Unido, da Austrália, etc, e, muita da ciência, mais grandes discussões que eu tinha, infelizmente, por exemplo, porque muitas das nossas publicações, estão em português, as outras pessoas, não têm acesso, não têm acesso a elas, por isso eu acho que é importante, nós continuamos a ter, o espírito crítico, a capacidade de pensarmos pela nossa própria cabeça em Portugal, porque fazemos coisas muito boas, e, se tivermos, esta vontade, muitas vezes, de copiar o que os outros fazem, sem, se calhar, termos esse espírito crítico, podemos estar a matar aquilo que é, entre aspas, a nossa galinha de zobos de ouro, porque nós ainda somos capazes, eu acho, em termos das, das academias, e tenho medo que isso também seja a perder, precisamente por aquilo que eu te estou a dizer, de queremos, de certa forma, copiar aquilo que percebemos como boas práticas, a nível internacional, aquilo que são consensos a nível internacional, poderá fazer com que nós depois possamos perder, aquilo que nos distingue. Exatamente, porque as finas academias, também era um tema que nós tínhamos, que eu tinha aqui para falar contigo, e vamos, vamos então aproveitar a tua deixa, e vamos, e vou fixar mais nas, nas possíveis problemas e desvantagens que elas têm. Já falaste aí em alguns, porque eu acho também que é importante ter essa, essa noção de que elas, isso é, as academias surgiram, assim, num grande número há pouco tempo, não é? Há pouco, 10, 15, 20 anos, permitiram grandes mudanças, quer na forma de trabalhar, forma de treinar, nas abordagens ao mercado também, e quero fixar-me mais nos problemas, e falar uma coisa que tu também me chamaste a atenção, que era importante discutir aqui, que tem a ver também com aquilo que eu já falei, que tem a ver com a contratação de jogadores cada vez mais novos, e mais do que isso, com a contratação de jogadores que vêm de outros países, jovens, mais novos, com 13, 14, 15 anos. Há muitas questões que me vêm à cabeça quando falo nisso, mas é muito delicado pegar no miúdo que vem de África, ou que vem do Brasil, com 15, 14, 13 anos, tirá-lo da família, tirá-lo daquilo, do ambiente onde ele cresceu, de tudo aquilo que o rodeou na infância toda, na parte da juventude, e pô-lo num contexto completamente diferente, num país completamente diferente, com pessoas completamente diferentes, com formas de estar completamente diferentes. O que é que os clubes devem fazer, e que não fazem? Que problemas é que isto levanta? Qual é a tua visão sobre isto? Se concordas que isto seja possível, ou achas que devia ser mais apertada, a legislação neste sentido, como é que vês isto? Assim, eu acho que já fui, se calhar, mais idealista, e hoje em dia já sou um bocadinho mais pragmático. Eu não sei até que ponto é que será possível impedir que isto aconteça. E temos que pensar também que há aqui duas possibilidades. Quando trazes um miúdo, seja da África, seja de outro país, para um contexto de academia, é porque lhe queres, de certa forma, proporcionar, se ele tiver sucesso, a partida vai ser bom para ele, mas vai ser bom para ti também, porque não podemos dissociar hoje em dia, feliz ou infelizmente, não podemos dissociar o futebol da vertente económica, da vertente do negócio. Ou seja, os jogadores hoje em dia são, chamamos-lhes ativos financeiros, econômicos, como lhe quiser chamar. Agora, não podemos, tu quando tens um filho, tens uma responsabilidade, e uma grande responsabilidade. E quando uma academia contrata um miúdo, faz um investimento, não há ativo, mas tem que se lembrar também que pode, por um lado, fazer um favor àquela criança, muitas vezes tirando o meio desfavorecido e dando-lhe condições, muitas vezes, que até podem ter um alcance mais largo, digamos, porque muitas vezes esses miúdos acabam por ser a fonte de sustento para as famílias, mas também é importante, e é isso que eu acho que as academias, e quando falo em academias, a minha experiência é até mais internacional que a nacional. É importante que as academias não se esqueçam, que não é porque estão a pagar um salário elevado a um jogador de alto potencial, que depois podem ignorar que é uma criança, por um lado, e que está a sair daquilo que é o seu ambiente, onde passou a maior parte da sua vida, se não toda a sua vida, e que é preciso criar condições de adaptação, e de aceitar que muitas vezes essa adaptação vai levar tempo, porque em termos de mitologias de treino, por exemplo, há grandes diferenças em termos daquilo que são as mitologias de treino a nível do continente africano, ou até de alguns países europeus, digamos, mais periféricos, e daquilo que são os chamados Big Five, ou até Portugal também, isso são questões que é muito importante ter, mas depois questões mais, que se calhar são tidas como acessórias, mas que depois têm a ver também com o conforto emocional, com a capacidade do jogador a se sentir em casa para poder render, um jogador africano vem habituado, por exemplo, a um certo tipo de alimentação, e chega à Europa e tem uma alimentação totalmente diferente, isso pode ser, por exemplo, é uma pequena coisa, mas pode ser um fator que vai fazer com que ele se calhar sinta mais o distanciamento, a possibilidade, por exemplo, do jogador africano ir de férias e ver a família com alguma regularidade, eu sei de casos em que jogadores de academia, por exemplo, que estão dois ou três anos sem ver as famílias, porque muitas vezes é fácil com o stress permanente, e eu muitas vezes digo que nós culpamos muito os treinadores, ou culpamos muito os dirigentes, porque é muito fácil demonizar também, dizer que o treinador trata mal o jogador, ou que não percebe, não é humano, etc. Eu costumo dizer que quando uma pessoa se comporta de uma forma, normalmente há alguém acima dela que também a leva a comportar-se dessa forma. Quando falamos de academias, quando falamos de futebol profissional, falamos de ambientes de enorme, enorme pressão, e pressão numa base diária de resultados imediatos, etc. Mas nós temos que ter este pensamento um bocado, como agora se diz, sistémico, este pensamento holístico, global, quando pensamos, mesmo em termos daquilo que é o potencial sucesso do nosso investimento. E nós quando vamos buscar jogadores ao estrangeiro, temos que ser capazes de pensar, caso a caso, há jogadores, por exemplo, para os quais viver na academia é mais benéfico do que, por exemplo, viver com uma família de acolhimento, por exemplo. Mas há outros para os quais um contexto de família de acolhimento bem escolhida é essencial do que, por exemplo, viver na academia. Isto é mesmo preciso e cada vez mais também a importância da psicologia, dos psicólogos, que felizmente também tem sido cada vez mais percebida também pelos clubes, para poderem auxiliar neste processo de integração e eles precisam de tempo. Eu quando falo dos jogadores africanos, mas podem ser, já lidei com jogadores turcos, com jogadores canadianos, com jogadores de muitos contextos, é, tiraste, imagina, tiraste uma planta do seu habitat natural, vais tentar, vais transplantá-la para outro tipo de solo para outras condições climatéricas, etc. Há um grande perigo dela não crescer, por isso tu vais ter que prestar muita, muita, muita atenção e é importante também que dentro das academias haja espaço e haja pessoas que se preocupem com essa... Tu não podes ter um psicólogo para 200 atletas, é impossível. Nem é bom para o atleta, nem é bom para o psicólogo, nem é bom para ninguém. É essencial, então, tu teres essas ferramentas e essa percepção de criarem essas condições. E eu sei que nos clubes portugueses isso já há e no Lille também tínhamos, foi uma ideia de duas campos também, que criou para a equipa principal, por exemplo, um gabinete de apoio ao jogador, em que precisamente havia, pronto, e eu sei que em clubes como o Futebol Clube Porto, por exemplo, também há, de certeza que nos outros clubes grandes, pelo menos nos grandes em Portugal também há, essa preocupação em criar condições para o jogador e para a família que eles possam sentir-se integrados e sentir-se bem-vindos dentro daquilo que é um choque, uma grande mudança e hoje em dia também já há clubes. Eu, por exemplo, quando fui para a Lille também tive essa ajuda, porque tu começas um novo emprego, começas um novo trabalho, tens de focar naquilo que é o teu trabalho e é complicado depois de estar a tratar do cartão de saúde e da eletricidade e de procurar casa e mobílias e etc. E só o facto de teres esse tipo de apoio e, por exemplo, no meu caso, imagina, cheguei a um país novo, já falava a língua, tudo bem, mas teres um grupo de portugueses que também te ajuda a enquadrar como o José Fonte ou o Jorge Maciel o treinador para quem eu fui o Mr. Norton Matos etc. Isso também contribui muito para que a tal transplantação seja mais seja mais facilitada e tenha mais chances de tenha mais chances de sucesso. Exatamente. Voltando, continuando nas academias outra coisa que eu também penso muito tem a ver com as condições que as academias proporcionam aos jogadores isto é, as academias são cada vez mais evoluídas são cada vez mais com infraestruturas espetaculares com cada vez mais facilidades que dão e que querem dar aos jogadores e falámos de jovens com 12, 13, 14, 15 anos que desde cedo são habituados a ter tudo o bom e do melhor desde cedo são habituados a ter relevados impecáveis a ter balneários aquecidos a ter enfim uma série de não é mordomias mas é uma série de enfim de facilidades vamos chamar-lhe assim que são feitas com boas intenções como é óbvio mas eu pergunto até que ponto é que isso também não enfraquece o jogador do ponto de vista mental emocional enfim até do ponto de vista futebolístico como é que tu vês como é que tu vês isso achas que facilitamos muito a vida aos jovens as academias ou ou é que estou a ver coisas a mais podes ver as coisas de dois ângulos eu se calhar vejo coisas de um ângulo diferente e também tendo em conta aquilo que foi a minha experiência nos últimos 5 anos nestas 10 academias a nível internacional e numa até a nível nacional de uma forma mais prolongada uma das coisas que eu reparei até é que aquilo que chamamos morpidomias ou o tal facilitismo que se está a criar também pode por outro lado gerar aquilo que se chama o síndrome do impostor não sei se já ouvi falar nisso mas muitas vezes acaba por criar uma pressão acrescida aos jogadores em que há alguns que imagina estou a uma academia de top com isto tudo eu não mereço estar aqui eu não sou bom o suficiente de estar aqui porque uma das se calhar a maior crítica que eu faço às academias e se calhar posso até focar focar muito aí é é o facto de cada vez mais os nossos os jogadores viverem dentro da academia e e aquilo que eles aquilo que são as percepções deles da realidade do mundo etc é única exclusivamente da academia e cada vez mais hoje em dia já há jogadores e tem a tendência que isso acontece cada vez mais que vivem dentro da academia vão à escola dentro da própria porque antes eu continuo a dizer muitas vezes é autoimposta ou é imposta até por seja por pais por empresários etc porque continuo a dizer às vezes demoniza-se os treinadores os coordenadores etc quando às vezes também são eles os mais humanos e são eles os mais preocupados em criar condições para que os jogadores possam ter experiências diferentes e nós temos em Portugal coordenadores até muito criativos eu sei de uma academia a nível nacional que até se preocupou em criar uma espécie de uma quintinha dentro da própria academia para que os jogadores possam interagir com animais e ter um bocadinho dessa noção daquilo que é a realidade exterior agora se tu podes se se podes ter coisas de qualidade porque não a questão é que o facto de tu poderes interagir digamos com não te habituares apenas a uma dimensão a teres o relevado sempre treinas sempre no relevado natural com as mesmas medidas etc se tu fores hoje em dia já há estudos científicos que o mostram tu cresceres a interagir digamos a jogar em diferentes superfícies com diferentes materiais etc isso dá-te mais possibilidades de seres criativo dá-te mais em termos daquilo que se chama a própria obsessão também cria se calhar uma maior adaptabilidade do teu do teu corpo portanto eu acho que as academias devem preocupar-se em e devem pensar muito bem e aquilo que eu dizia há bocado devem olhar devem ter a capacidade de pensar pela própria cabeça de refletir terem a confiança também naquilo que é a visão deles do processo e perceberem precisamente que há o grande perigo é o grande perigo e isto é algo que me preocupa de estarmos a criar analfabetos emocionais não só em termos de crianças que estão no fundo estamos a pôr as crianças numa espécie de uma redoma de uma bolha mas a bolha também rebenta não é parte dos casos e muitas vezes depois não há o acompanhamento ou não há as ferramentas depois de uma descança e hoje em dia faz-se muito os grandes clubes os grandes clubes a nível internacional e se calhar até a nível nacional têm muita tendência porque esta concorrência feroz em termos de clubes para identificar talento porque têm todos querem todos têm todos medo de não deixar fugir o novo Messi mas fazem uma identificação de talento aquilo que eu chamo é um bocadinho uma pesca por arrastão vão buscar 20 jogadores numa época mas isso cria expectativas aos jogadores cria expectativas aos pais e faz muitas vezes esse processo de transplantação que eu falava e não dando o tempo de adaptação que é necessário e que se calhar é um bocadinho maior nestas idades do que em idades mais mais avançadas mais tardias depois gera problemas porque há muitos casos em que vai buscar o miúdo sei lá um clube de Lisboa vai buscar o miúdo e ganha do castelo ele muda seus pais mudam etc mas no ano seguinte já foi dispensado e já vai isto cria cicatrizes emocionais se tu não se tu não tiveres um entorno um meio familiar etc que te permita que te permita suportar este tipo de de decepções digamos e fazer delas se calhar uma força para para futuro é complicado e por isso é que eu acho que as academias ainda eu sei que normalmente nós queremos controlar o máximo possível precisamente porquilo que falámos no início a dificuldade em definição do talento faz com que nós tentemos controlar tudo aquilo que é possível controlar mas a verdade é que não podemos isto é um bocadinho fazer uma analogia à produção de vinhos por exemplo tu podes escolher as melhores castas podes escolher o melhor podes tentar trabalhar o solo de uma forma que ele seja o mais rico possível pode sei lá os barris o engarrafamento podes controlar essas coisas todas mas tu não podes controlar se chove ou se faz ainda que se calhar já ouvi dizer que na China ou etc que já conseguem fazer chover ou que já pronto mas há questões que não se podem controlar e eu acho que nós temos a capacidade de perceber que por exemplo os jogadores irem à escola fora da academia os jogadores terem terem experiências fora da academia porque no fundo quando falamos por exemplo em criatividade quando tu vais identificar um jogador normalmente os jogadores que fazem os jogadores criativos são os jogadores que fazem coisas diferentes se tu fostes buscar um jogador imagina aos 10 anos 11 anos 12 anos para a academia e a vida dele se resumir àquilo que é digamos a academia as mesmas pessoas todos os dias as mesmas experiências todos os dias tu estás de certa forma a formar personalidades quadradas e estás a fazer com que calhar muitas vezes e é uma das grandes queixas que eu ouvi em termos dos coordenadores que há menos há cada vez menos jogadores maus quando compararmos com se calhar há 10 20 30 anos mas há cada vez menos jogadores muito bons muito bons quando se fala muito bons estamos a falar em termos de criatividade diferenciados há cada vez mais jogadores iguais basicamente sim mas se tu precisamente fazes com que o ambiente em torno aquilo que falámos no início eles podem ter o potencial diferenciado e tu vais buscá-los precisamente por essa diferenciação é isso que te que capta o teu olhar que te faz reparar num jogador mas tu depois acabas por criar contextos iguais e mesmo em termos depois podemos falar de exercícios de treino de todo esse tipo de questões e para mim um dos grandes o caso que eu se calhar conheço melhor em termos de jogador criativo de top é o Bernardo Silva o Bernardo podemos dizer que se calhar já tinha uma nasceu com um potencial enorme uma propensão etc e tal mas há inúmeras questões ao longo da vida dele imagina a mãe dele é professora de história de arte é uma pessoa extremamente liberal que criou criou era uma família que já gostava de desporto já gostava muito de futebol que ia ao futebol já com com frequência que se focou muito o Bernardo andou num colégio ou em dois colégios mas especialmente num colégio em Lisboa que é o Colégio de Valsacina que é muito focado também na questão na questão da cidadania na questão da criatividade que fomenta muito também que fomenta muito também esse lado ele praticou vários desportos ainda que eu não queira dizer que é essencial mas digamos aquilo ele teve inúmeras experiências fora do contexto da academia que permitiram que ele por um lado beneficiasse do contexto da academia ah eu queria também era onde eu queria chegar ele teve quando entrou nas escolinhas do Benfica escolinhas comerciais porque ele no primeiro ano pagava o avô dele neste caso pagava para ele para ele treinar nas escolinhas do Benfica ele teve nos treinadores agora ela hoje em dia é muito conhecida Helena Costa é Miguel Soares se não me engano Miguel Soares os dois primeiros treinadores dele sob coordenação de uma pessoa muito famosa em termos da formação também que é o professor António Fonte Santa ele teve ele fazia muitas vezes imagina o Bernardo já tinha tanta já mostrava tanta capacidade na relação com a bola nas questões individuais que ele fazia muitas vezes imagina um 6 contra 2 era ele e mais um colega que eram digamos já estavam num estádio de desenvolvimento bastante mais avançado digamos mas ele beneficiou de treinadores que tiveram as condições que criaram as condições que adaptaram hoje em dia fala-se muito a aprendizagem acho que em português é sobre constrangimentos se calhar estou a fazer aqui também uma tradição assim mal mal amanhada mas fala-se muito precisamente de tu poderes adaptar o nível de desafio digamos aquilo que são as necessidades de um jogador num certo estádio de desenvolvimento agora isso implica ter recursos humanos claro por um lado em número por outro em termos de formação mas por exemplo se falamos do Bernardo é um caso aquilo que eu dizia do Neymar se o Bernardo não tivesse tido todo este tipo de todos estes ambientes toda esta toda esta formação além de e acho que é uma das questões essenciais eu falei no início da questão da motivação intrínseca não foi a família dele que o obrigou a ir para o futebol porque ele não queria aliás ele tinha uma obsessão ele jogava futebol dentro de casa tinha uma mãe que o deixava aquilo que aquilo que e que sempre e que sempre me incentivou a fazê-lo mas mas toda esta frequência de ambientes diversos de experiências diversas faz que por um lado hoje em dia ele saiba fazer muitas coisas e eles aquilo é a grande paixão dele o futebol é grande paixão dele e felizmente para todos nós que podemos beneficiar também dos espetáculos que ele nos proporciona mas ele também cresceu sem a pressão de ter que dar um futuro à família dele ok vem de uma família digamos de classe média alta mas isto pode ser transferível para se tu souberes digamos que ou se tu na tua cabeça tiveres que se ingerar no futebol porque a tua família é o único caminho isto também te cria pode dar por um lado uma motivação mas quando tu és miúdo também é muito perigoso em termos da da pressão que te cria aquilo que falámos no início de correr riscos num ambiente de cada vez mais monitorização por isso eu acho que é muito importante que as academias reconheçam que há coisas que não conseguem e que nunca vão conseguir controlar e que é muito importante que haja essa tal frequência de espaços diferentes de há que haja experiências diferentes que os jogadores tenham amigos e tenham colegas para lá do futebol eu acho que é muito importante para para que consigamos pelo menos continuar a ter como temos nesta altura jogadores jogadores de grande qualidade e que sejam capazes de lidar com ambientes de pressão e muitas vezes e terminando aqui esta esta parte muitas vezes que também tenham essa eu falava os analfabetos emocionais que tenham a capacidade de lidar com uma rejeição digamos um clube que os dispensou imagina sei lá o Sporting Clube Braga dispensou então eu fico muito triste e deixo o futebol porque acontece muitas vezes falei no Braga para falar na Vitória e para falar no clube qualquer mas se eu tiver essa tal capacidade de resiliência essa capacidade de espírito crítico e essa rede em torno de mim isso vai ser capaz de fazer com que eu possa pensar e perceber que ok se calhar não funcionou para mim aqui mas se eu se calhar for para o Gila Vicente ou para o Rio Ava ou etc eu se calhar vou poder mostrar as minhas qualidades se calhar vou integrar voltando à teoria do puzzle do Luís Campos vou-me integrar melhor naquele puzzle isto não tem que ser um fim para mim os percursos muitas vezes são não lineares e isso é essencial nós temos a capacidade de percebermos que aqui se calhar não funcionou mas pode funcionar no outro lado as minhas características eu se calhar encaixo melhor num puzzle no outro puzzle e é importante nós temos as competências emocionais muito para além das competências técnicas táticas etc as competências sociais e psicológicas são essenciais hoje em dia em termos daquilo que é a formação e eu acredito que as academias também cada vez mais sejam capazes de perceber isso muito interessante tocaste aí em vários pontos que eu tinha aqui para abordar que tem a ver com formatação que tu já abordaste aí nessa resposta tem a ver com o impacto daquilo que falaste do desenvolvimento sobre constrangimentos que me leva à questão da divisão dos escalões por idades por exemplo que ainda é o que faz normalmente no mundo inteiro a Bélgica acho que mudou isso acho que foi uma das federações que mudou isso tu achas que essa divisão dos escalões por idades ainda faz sentido ou achas que não e que é preciso encontrar uma maneira de contornar os diferentes estados de evolução e desenvolvimento dos miúdos e das crianças eu vou-te devolver a pergunta qual é a alternativa exatamente sim sim isto levanta várias questões mas não sei por tamanho a alternativa hoje em dia é o biobanding que é nós analisarmos aquilo que é a maturação física digamos do jogador porque muitas vezes aquilo que se diz e o que está por trás dessa ideia de não nos xingirmos digamos à separação por anos de nascimento dos jogadores em termos dos escalões etários é precisamente as diferenças físicas digamos que criam grandes desequilíbrios em termos daquilo que é a performance e da capacidade dos jogadores poderem exibir aquilo que é o seu potencial agora eu acho que isso de certa forma também pode ser contraditório porque nós dizemos que o mais importante no futebol é a tomada de decisão imagina um jogador vamos voltar ao Bernardo um jogador com as características do Bernardo um jogador com uma estatura relativamente baixa franzino etc mas que tem uma tomada de decisão brutal e se tu falares com ele ele vai-te dizer precisamente que foi a perceção desses constrangimentos físicos que ele tinha que o levou a adaptar a tomada de decisão ou seja ele teve que se adaptar para lidar de outra forma a tomada de decisão dele é diferente ou as decisões que ele toma são diferentes do que se fosse um jogador com 1,90m sim exatamente claramente é um bocadinho como os cobertores tu quando tapas de um lado tapas sempre do outro e tu se fizesse um jogador com 1,90m há coisas que tu vais ter mas há outras que tu não vais ter em termos da agilidade etc portanto eu acho que é sempre perigoso é como temos em Portugal os escalões de 2 de 2 de 2 anos e há muitos os maiores clubes os maiores clubes que fazem muitas vezes por exemplo imagina juvenis de 1º ano juniões de 2º ano quando aquela transição distrital para nacional e em que tem imagina sub-15 fazem acordos com clubes satélite digamos e vai tudo o escalão de sub-15 vai tudo jogar para tudo que é juvenil de 1º ano ou juniões de 1º ano vai tudo emprestado digamos de certa forma a esse clube satélite eu acho que cada vez mais tem que haver e isso já se faz muito em Inglaterra e há um 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 conselho de alguém que eu acho que em termos de formação é uma pessoa é uma pessoa top que era o diretor da academia do Birmingham City que se chama Christian Speakman que agora foi promovida diretor-geral do Sunderland em termos de todo daquilo que é o diretor-geral o diretor esportivo do Sunderland que era uma pessoa que falava precisamente daquilo que que se chamam em inglês os Personal Development Plan que é tu tens um plano de desenvolvimento para cada jogador porque cada jogador é diferenciado e tu quando fazes investimentos tão avultados em jogadores hoje em dia quando se fala na formação já se fala já se fala de muitos milhões tu tens que ter um plano um plano tu não podes dizer que a questão do biobanding agora é ótima para todos é ótimo para todos os jogadores como a questão de ser a separação por escalões por idades também é má ou boa as coisas podem ser má ou boas dependendo daquilo que dependendo daquilo que é o contexto agora eu acho que é essencial que cada vez mais os clubes e acho que os clubes muitas vezes nesta nesta ânsia de controlarem aquilo que é incontrolável tem às vezes plantéis de formação com 30 jogadores e isso para mim é que é muito problemático porque tu aí não consegues prestar atenção personalizada porque é que teres um um PT normalmente mais eficaz em termos de treino do que teres do que teres um do que teres aulas de grupo ou porque tens essa adaptação essa individualização daquilo obviamente dentro do contexto estou a dizer dentro do clube tu teres tu teres digamos o clube ter um plano para ti porque imagina a cada minuto eu tive mais tempo havia jogadores que foram se calhar com esse clube satélite quando podiam porque estava unidade para isso quando podiam se calhar ter ficado a jogar no distrital mais mais ou não porque acho que o essencial nestas idades e acho que os pais também deviam pensar muito nisso quando os pais querem os miúdos aos 13 anos se calhar numa academia de um grande clube e não jogam e é essencial nestas idades eu acho que o mais importante acima de tudo mais do que ser no clube x, y ou z apesar disso obviamente também ter a sua relevância o tipo de experiência que eles acabam por ter mas é jogar é jogar 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 e quando os clubes fazem planteios tão grandes nessa ânsia de controlar é aí que eu acho que está muitas vezes o perigo porque muitas vezes não é possível prestar uma atenção quando eu te falava de ter um psicólogo para 200 atletas não é possível prestar essa atenção individualizada e a questão dos pais também hoje em dia também pela forma como nós trabalhamos cada vez mais horas e é complicado também darmos e as escolas com turmas tão grandes etc eu acho que se há um grande segredo digamos e se eu fosse diretor de um clube ou presidente de um clube mesmo na perspectiva financeira se eu faço um investimento avultado eu quero ter retorno então eu quero criar as condições as melhores condições isto não é uma garantia de não é uma garantia de sucesso mas eu acho que vais ter mais possibilidades de ter sucesso precisamente mas vais ter mais probabilidades de ter sucesso se crias as condições é como hoje em dia fala-se na medicina da medicina de precisão que o futuro da medicina está cada vez mais porque os nossos códigos genéticos o nosso ADN varia etc de os medicamentos serem hoje em dia manipulados ou adaptados aquilo que é o código genético de onde for aumentar a sua eficácia aqui é precisamente a mesma coisa é nós em termos de academia sermos capazes de criar um plano um plano flexível porque com os miúdos todos um caçados mesmo em termos da maturação pode acontecer pode acontecer muita coisa mas é precisamente nós somos capazes de individualizar dentro dentro e vou falar dentro daquilo que é o o contexto coletivo individualizar dentro do coletivo aquilo que que é o processo de formação e quando falo processo de formação falo não só daquilo que acontece no campo mas daquilo que acontece fora dele também porque as famílias são diferentes a relação com a escola é diferente portanto é precisamente ter em conta todos estes fatores para permitir que o jogador possa ter as condições as melhores condições para para poder-se ingrar Francisco e o impacto dos resultados na formação isto é aquilo que e não falo não tanto na influência que isso tem nos miúdos mas na influência que isso tem nas decisões que os clubes tomam nas decisões que os treinadores tomam na forma de trabalhar que eles encontram para tentar ganhar de que maneira é que isso influencia o jogador seja negativamente seja positivamente seja das duas maneiras tens alguma ideia sobre isto deves ter certamente mas como é que vês esta questão mais no sentido de isto influenciar as pessoas que trabalham com os miúdos até os pais por exemplo que estão a ver um jogo e querem que o miúdo marque um golo e querem que o miúdo ganhe querem que o miúdo faça isto e faça aquilo de que maneira é que esses resultados influenciam podem influenciar os miúdos e os jovens jogadores há aqui duas coisas por um lado daquilo que é a minha a minha investigação e a minha experiência a nível profissional eu acho que a questão eu acho que os treinadores estão cada vez mais bem formados e os coordenadores também estão cada vez mais bem formados e também felizmente há cada vez melhor formação de formadores a nível a nível nacional por exemplo estou-me a lembrar de iniciativas como o Portugal Football School e há cada vez mais e há cada vez mais hoje em dia oferta formativa baseada em evidência baseada em evidência em evidência científica e há cada vez mais aquilo que se chama orientação pelo processo e não pelo e não pelo resultado eu acho que os treinadores estão cada vez mais e os clubes estão cada vez mais conscientes disso agora também há muito uma distanciação de clubes entre clubes e pais porque em Portugal ao contrário do estrangeiro há muitas vezes isso também tem a ver pela forma fervorosa como as pessoas vivem o fenómeno do futebol e que tem coisas boas e tem coisas más mas muitas vezes são os pais a sentirem mais a pressão ou a colocarem mais a pressão do resultado porque muitas vezes não têm esta visão de longo termo esta percepção daquilo que é importante na progressão dos miúdos ou seja muitas vezes por haver pouco diálogo entre clubes e pais e acho que isso também com a ajuda dos governos de psicologia também está a melhorar e com os coordenadores também a serem mais bem formados está a melhorar mas haver esta certa forma esta dicotomia esta distanciação entre clubes e pais faz com que os pais sem saberem aquilo que são os fatores que levam à avaliação positiva ou negativa da prestação de um jogador tendo a avaliar o resultado e isso faz com que depois possam criar a pressão quer nos próprios miúdos aquelas famosas conversas depois do jogo ou durante os jogos ainda vemos hoje em dia pais não só a intervirem durante os jogos seja insultar os árbitros seja os próprios treinadores seja a darem indicações que muitas vezes são diferentes dão indicações aos miúdos principalmente quando os miúdos estão do lado oposto ou ao lado do banco às vezes tens episódios caricatos em que os miúdos recebem uma instrução do treinador ou nem recebem instrução do treinador porque os treinadores cada vez mais têm a consciência de permitir que os jogadores sejam autónomos na tomada de decisão mas tens os pais do outro lado a dizer vai para aqui corre ressalto também fazer esse tipo de situações mas depois pronto os pais aqui acho que em termos de pensarmos as pessoas que estão em torno do fenómeno podem ser podem ser pronto um dos fatores que podem colocar aqui a pressão em termos dos resultados obtenção dos resultados imediatos agora também tens muitas vezes e aí é que eu digo que é importante pensar global muitas vezes na formação as estruturas salariais dos clubes e nós sabemos que os treinadores da formação em Portugal tendencialmente são muito mal pagos e há sempre aquela tendência o treinador sai da faculdade ou um treinador pouco experiente começa na formação ou seja recebe pouquíssimo não tem possibilidade de fazer aquilo um full time e sente que há por um lado como há muita gente em Portugal que quer ser treinador sente a pressão de mostrar resultados ou acha que vai ser avaliada pelos resultados e isso depois também tem a ver com questões de colocar a jogar os jogadores que se calhar estão fisicamente já num período de maturação mais avançada e se calhar muitas vezes os treinadores sentem uma pressão e tal como nos jogadores muitas vezes até pode ser autoimposta eles acham que podem perder o lugar se não se não mostrarem resultados se não obtiverem títulos etc isso pode levar também a que eles foquem no resultado e por isso é que eu acho que cada vez mais é importante e já a Dinamarca eu acho que é um país muito evoluído em termos daquilo que é a formação de jovens jogadores e onde eles já têm figuras que eles chamam o Chief Culture Officer que são pessoas responsáveis por desenvolver iniciativas e desenvolver estratégias para criar uma cultura dentro do clube para que os valores ligados à formação sejam partilhados por todos e para que há essa perceção do processo eu acho que eu tens feito um trabalho excelente também em termos de divulgação e eu aqui há uns dias estava a ver entrevista com o Julián Genu não sei se estou ou Renu não sei se estou o meu espanhol não está ao nível do teu ao nível da pronúncia mas ele falava precisamente o que ele chamou Growth Mindset uma investigadora norte-americana chamada Carol Dweck e que se fala precisamente do Growth Mindset esta perspectiva de crescimento e que hoje em dia mesmo em termos de processo de formação de atletas olímpicos no Reino Unido fala-se muito precisamente da orientação pelo processo e não pelo resultado porque a questão do resultado vai sempre depender de quem é que tens à frente e podes estar num distrital a dar 15 a 0 todas as semanas e isso dá-te uma percepção errada daquilo que é o teu valor mas também podes estar a jogar com adversários que são muito melhores que tu e também perdes 15 a 0 e tens uma percepção também errada daquilo que é o teu valor eu acho que o mais importante hoje em dia é haver um equilíbrio competitivo que permita aos jogadores que o jogo seja sempre desafiante eu acho que isso é que é o essencial e isso também é uma das premissas hoje em dia fala-se muito da prática deliberada e o mito o mito das 10 mil horas que é um dos grandes mitos em termos da formação e curiosamente aquilo que eu acho que é o sistema mais avançado de formação a nível a nível internacional que é o sistema britânico que é o que chamam o EPPP Elite Player Performance Plan que foi criado pela Premier League em 2011 para mudar digamos o objetivo era terem mais jogadores britânicos formados localmente e conseguiram com enorme sucesso mas mesmo isso era baseado no mito das 10 mil horas e quando falamos de prática deliberada o Anders Erikson que infelizmente faleceu ano passado mas uma das questões essenciais é que haja um nível de desafio que seja sempre atingível que seja um bocadinho mais elevado daquilo que tu consegues fazer atualmente mas que também não seja demasiado elevado porque senão isso também vai criar questões isso vai ser desencorajador para o jogador isso vai levar a que o jogador se ponha em causa que ponha em causa tudo aquilo que é o processo de desenvolvimento os resultados são mais um fator agora não vamos fazer também de conta eu acho que o ser humano nasce já com um instinto competitivo e é importante nós valorizarmos esse instinto competitivo porque muitas vezes é esse instinto competitivo para dar qualidade ao processo que vai fazer com que os jogadores dentro daquilo que é o treino dentro daquilo que é o jogo queiram sempre desafiar-se para lá daquilo que conseguem fazer hoje porque senão também te deixas de ter um incentivo a melhorar agora é ter um bocado noção da relativização que é preciso fazer daquilo que é o resultado e da priorização que é preciso que é preciso dar ao processo e ter esse processo muito claro e também ser capaz de questionar em permanência aquilo que é aquilo que é o processo e perceber de que forma é que ele se adapta ou não às características às características do jogador e ao estádio de desenvolvimento desse jogador Tu falaste no Julian e ele também focou também falei com ele uma coisa muito que me parece que vai ser decisiva no jogador do futuro tem a ver com a atenção com a concentração que cada vez menos hoje nós temos a capacidade de nos concentrarmos durante muito tempo a capacidade de prestarmos atenção à mesma coisa durante muito tempo como é que tu olhas para esta nova realidade para esta nova geração que está a crescer neste contexto no contexto do imediatismo da pouca concentração da atenção muito reduzida muito reduzida nas coisas como é que tu achas que isto vai influenciar e vai impactar os jogadores no futuro? Os jogadores os treinadores toda a gente sim eu acho que ainda nós ainda somos eu gosto de pensar que ainda somos novos o suficiente para nos incluirmos nesta geração agora eu acho que nós olhamos para isto como um fatalismo porque nós tomamos por adquirido que a atenção agora hoje em dia vamos ter o que se chamam os attention span que a nossa capacidade de manter a atenção durante períodos prolongados que é é um dado adquirido que não vamos conseguir há muitas coisas a contribuírem para que nós não o consigamos e hoje em dia já há uma área também novamente vamos voltar à ação da psicologia do design comportamental hoje em dia as apps as redes sociais etc os modelos de negócio que estão por trás dessas dessas ferramentas estão dependentes da capacidade de captar a nossa atenção portanto é muito difícil e há muitos falava no início da questão da autoapreservação e da resistência etc claro que é muito é muito mais fácil porque o meio em torno tenta é digamos tentador em termos de reduzir esses espectros de essa capacidade de manter a atenção agora se as outras coisas são treináveis porque é que a atenção não é treinável e isto é treinável e isto é treinável agora é difícil e eu acho que o grande segredo e aí é que eu acho que está o grande desafio por exemplo das academias vamos tentar convencer o jogador a passar menos tempo no Instagram a passar menos tempo no telefone etc é difícil mas eu continuo a achar que nós também não podemos olhar para os jovens jogadores da formação como como é que se eles são são inteligentes eles são seres inteligentes e nós temos que os tratar como seres inteligentes e eu acho que muitas vezes se não houver um distanciamento tão grande eu acho que isso a nível nacional é menor mas a nível internacional por minha experiência o treinador está aqui e o jogador está aqui e o jogador está aqui para cumprir as ordens do treinador e quando não faz o que o treinador quer é uma complicação ou é porque ele é assim ou é assado etc mas eu acho que muitas vezes quando nós é explicarmos quando nós explicamos aos jogadores porque é que os jogadores acontecem o jogador é o primeiro a ter interesse em se ingrar e se o jogador souber que por estratégia X, Y, Z é capaz de conseguir aumentar a capacidade de concentração e isso pode ter um efeito positivo naquilo que é tomada de decisão que por sua vez vai ter um efeito positivo naquilo que é performance aí hoje em dia há muitos muitos autores para quem tem interesse neste tipo de coisas há dois particularmente interessantes há um que se chama Carl Newport que tem vários livros deep work minimalismo digital etc e que fala muito daquilo que se chama a economia da atenção e precisamente como hoje em dia aquilo que o valor de uma pessoa em termos profissionais pode variar muito dependendo também da sua capacidade de concentração por períodos prolongados e quando falamos nos jogadores isto também sabendo nós hoje em dia até por evidência científica o impacto que a atenção tem naquilo que é performance e depois aí podemos entrar por áreas como o sono etc que também têm grande impacto na performance na performance esportiva eu acho que o mais importante acima e havia o outro o segundo é um israelita também que está nos Estados Unidos chamado Nir Eyal também conheço e que trabalhou também em termos de Facebook etc que sabe muito bem como funcionam este tipo de como o que chamam o design do produto muitas vezes a cor das notificações está estudado por exemplo a cor vermelha das notificações é propositada para despertar a nossa atenção a forma como os feeds são hoje em dia digamos quase ininterruptos também é uma coisa estudada para para nos motivar a sempre a ir buscar que são os hitos de dopamina que nos as sensações de prazer que nos fazem continuar agarrados agora isto são coisas treináveis e e e é importante eu não sou a favor também porque hoje em dia também já temos o treinador de lançamentos vamos ter se calhar o treinador dos cantos o treinador disto e daquilo estamos cada vez mais a ceder também a visões americanizadas daquilo que aquilo que é que é o o desporto digamos é muito engraçado porque quando cada vez mais há pessoas a falar da necessidade de um pensamento sistémico e muitas vezes e se calhar o expoente o expoente máximo desse pensamento sistémico será a presença tática e há cada vez mais interessados na presença tática mas ao mesmo tempo depois também há cada vez mais gente a contribuir para uma espartilização do processo com o treinador disto e daquilo o que não quer dizer que não sejam áreas importantes agora é preciso que nós continuemos a focar naquilo que é naquilo que é o essencial e quando nós deixamos de tratar os jogadores como seres inteligentes e olha posso falando agora aqui na presença tática também quem não percebe quem não percebe imagina-se o jogador o jogador não percebe se não perceber o que está por trás da presença tática e o porquê de fazer as coisas e eu acho que é muito importante que nós tratando os jogadores como seres inteligentes lhe expliquemos o porquê de fazer as coisas muitas vezes uma das grandes questões que eu fui encontrando na minha carreira é que o jogador sente num treino é insuficiente e portanto pode ter a tentação de fazer coisas fora que é precisamente o oposto daquilo que a presença tática é preconido e se nós não formos capazes de criar relações com os jogadores aí e aí que eu digo que eu acho que é o grande para mim a grande mensagem é sermos capazes de tratar os jogadores como seres inteligentes e explicarmos o porquê das coisas porque muitas vezes hoje em dia fala-se de big data das questões estatísticas etc que faz que são importantes continuo a dizer eu não sou antistatística nada deste género mas é perceber o que é que cada coisa nos dá e muitas vezes essas questões identificam os padrões dizem-nos o quê dizem-nos o quê isto acontece mas muitas vezes não sabemos o porquê e é importante nós sabemos o porquê e quando fomos capazes de explicar aos jogadores o porquê porque é que é importante prestar atenção ao sono porque é que é importante prestar atenção à alimentação porque é que é importante porque é que treinamos desta forma e não treinamos da outra e porque é que se calhar o impacto dele tendo em conta que nós treinamos desta forma ter um PT ou etc é assim porque é que a utilização de um smartphone a partir das 10 da noite pode ser ou as redes sociais quais são os perigos que isso implica ou as coisas boas que isso implica eu acho que se formos capazes de tratar os jogadores de forma inteligente como seres inteligentes então as coisas podemos ter muito mais a possibilidade de rentabilizar os tais ativos em que investimos em que investimos tanto tanto dinheiro se calhar vamos estressar menos também e perceber que como diz uma das minhas grandes referências o Jorge Maciel o antigo treinador do Sub-23 de Boa Vista e atual adjunto da equipa da equipa principal do Lilo ele fala muito muito nisto nós temos que ser cada vez mais bem resolvidos e temos que perceber que há coisas que não vamos conseguir controlar e quando nós percebemos que há coisas que não conseguimos controlar e fomos capazes de aceitar isso eu acho que o processo vai ser muito mais prazeroso digamos para toda a gente e jogadores incluídos e isso vai levar com que haja um maior interesse dos jogadores e o maior como é que se diz engagement o maior ligação o maior ligação dos jogadores aquilo que eu processo e eles vão ser os primeiros e eu acredito que os jogadores são os primeiros interessados em ter sucesso eles vão ser os primeiros a cumprir e a dizer ao colega que não cumpre cumpre anda faz isto isto é importante isto é importante para ti isto é importante para o nosso sucesso exatamente Francisco última pergunta acho eu vamos ver o que é que vai ser dessa resposta mas já falaste aí também que é uma porcentagem muito pequena aqueles jogadores que chegam a mais alto nível é uma porcentagem muito pequena aqueles jogadores que chegam a profissionais até eu diria que até mais de 90% nunca chega a profissional de futebol isso não quer dizer que se trabalha que se podia trabalhar melhor na formação muito melhor ou achas eu achas que é uma conclusão muito muito simplista é muito simplista sem dúvida porque por um lado tens que pensar e vamos voltar às questões económicas à lei de oferta da Procon há poucos espaços o número de clubes é limitado as ligas são limitadas o número dos jogadores que o plantel tem é limitado e os jogadores têm digamos um um período de vida digamos em termos de profissional que apesar de tudo sei lá 15 anos sejam 15 anos ao alto nível isso vai fazer com que haja poucas vagas para para os jogadores e quando estamos a falar de um fenómeno tão tão importante como o futebol que se não for o fenómeno mais importante é dos fenómenos mais importantes em termos em termos mundiais é normal que que isso vá acontecer agora isso não é necessariamente mau porque o desporto da mesma forma que falámos de perigo da formatação etc há muitas coisas que se aprendem há muitas coisas que se aprendem no desporto de alta competição que cada vez mais hoje em dia são valorizadas por exemplo com as empresas há muitos jogadores que e se calhar mais outras estou a pensar em casa mais outras modalidades porque se calhar os jogadores de outras modalidades sei lá como o handball como o vôleibol etc já crescem mais com a percepção que o profissionalismo vai ser difícil de atingir em termos daquilo que é por exemplo tens um emprego full time que te garanta uma estabilidade financeira que não tens de fazer outra coisa mas um dos grandes conselhos que eu dou aos jovens jogadores em academias por exemplo é a aprendizagem na língua inglesa porque se eles não tiverem digamos o sucesso é sempre uma coisa relativa mas se eles não chegarem a profissionais full time com salários porque depois essa é outra questão hoje em dia mesmo em termos segunda liga de primeira liga há jogadores que recebem salários e treinadores isso que é até mais treinadores que recebem salários que não nos permitem ter se não fosse essa tal obsessão essa paixão pelo fenómeno que não têm condições para poderem ter uma vida sustentável mas por exemplo as universidades a nível de sociedade anglo-saxónica em termos de Reino Unido em termos de Canadá Estados Unidos etc isso não acontece só para o basquetebol por exemplo ou para o beisebol etc há muitas e com a qualidade que os jogadores portugueses têm se os jogadores tiverem capacidade de aprender inglês por exemplo de falar a língua inglesa eles têm há muitas probabilidades de conseguirem um futuro e deves saber também as propinas proibitivas que se pagam nesse tipo de país mas porquê que um jogador de futebol de um clube sei lá de um Sporting de Braga de um Rio Ava de um Vitória de um Porto de um Sporting não podem almejar imagina não conseguia se engrar se calhar como jogador de futebol profissional mas as competências de autodisciplina de autossuperação sei lá as inúmeras competências que se aprendem em termos daquilo que é viver numa academia ou crescer numa crescer numa academia podem abrir muitas portas em termos por exemplo de estudos superiores e depois por conseguinte a nível a nível profissional só o facto de eu poder ter a possibilidade de eu acho que é a questão como nós vemos as coisas e se nós olharmos para a frequência de uma academia como a possibilidade de de nos desafiarmos num ambiente de de alta de alta pressão que depois vai ser de certa forma muito muito parecido àquilo que é o mundo o mundo corporate digamos mundo dos negócios a nível e não só porque hoje ainda é mesmo as universidades em termos de que as pessoas universitárias estamos todos dentro de um ambiente de competição de pressão etc as ferramentas que tu podes obter ou que podes desenvolver através desse percurso desse percurso formativo a nível do futebol poderiam ser muito úteis em outras áreas portanto é um bocado nós também sermos capazes de desmistificar esta ideia de de insucesso agora os clubes também têm que e quando hoje em dia falamos de responsabilidade social os clubes também têm que ter essa responsabilidade social e perceber até porque hoje em dia os clubes já se preocupam muito com a imagem e perceber que os processos de dispensa e os processos o processo de formação também tem que estar tem que estar interligados e os clubes têm que fazer ver aos jogadores não só que há outras há outras possibilidades há outras possibilidades para eles e eu sei que há clubes que se preocupam não só em colocar os jogadores que dispensam mas também acompanhá-los em termos de apoio psicológico etc mas também esta ideia dos pais de serem também cada vez mais incluídos no processo e de perceberem que o facto de alguém ser dispensado entre aspas de um clube não quer dizer que o processo formativo não tenha valido a pena porque há precisamente essas competências que são desenvolvidas ao longo do processo que poderão ser muito úteis e que poderão abrir portas que não abririam noutros percursos mais ditos tradicionais e percebermos isso acho que pode levar a que nós olhemos de uma forma diferente para os percursos formativos não é a última pergunta tem aqui mais outra eu não sei se conheço a história do Tom Brady de futebol americano sim pronto ele é um caso de um talento tardio não é que ele só apareceu aos 23 anos e durante o processo formativo nunca foi nunca deu nas vistas isso levanta várias questões também e uma das questões também que eu tenho vindo a ler e a pensar sobre ela tem a ver com o talento que se perde com os jogadores potenciais bons jogadores que ficam pelo caminho por diversas razões enfim são muitas mesmo mas por exemplo eu sei que eu vi há pouco tempo um vídeo um webinar sobre a seleção de jogadores da pré-NBA e logo aos 10 12 anos há uma seleção drástica de jogadores a maior parte fica logo pelo caminho como é que tu achas que podemos falar no caso de futebol que é o que nos traz aqui mas como é que achas que se pode evitar perder o mínimo talento possível em idades precoces também mas não tão precoces assim como é que achas que se pode fazer para melhorar esse processo falaste do Tom Brady podemos falar do Tom Brady do futebol português o José Fonte também sim também há um caso também há um caso sim há muitos há vários há vários um caso paradigmático e próprio Jimmy Vard e outros e isso não é muitas vezes culpa dos clubes ou dos scouts etc é aquilo que falávamos da não linearidade do talento um jogador aos 7 anos é diferente do mesmo jogador aos 10 anos aos 13 aos 16 porque precisamente a multiplicidade das experiências que acontecem ao longo do percurso dele tu podes imagina mesmo aos 19 ou aos 20 pelas experiências que tu vives tu podes estar pronto ou não estar pronto e podes encaixar num puzzle ou noutro puzzle porque mesmo os clubes ainda que não mudem se calhar aquilo que é o essencial do seu ADN mas um diretor desportivo A ou B pode mudar muito daquilo que é o sucesso do jogador X ou Y e é muito importante nós temos essa percepção depois também é termos sabemos quais são os indicadores que nós usamos para valorizar o talento e por isso é que estava a falar no início quando falamos da estatística etc eu acho que esta ideia de que há critérios universais do talento por um lado faz algum sentido mas há critérios que vão ser sempre variáveis e que levam a que um jogador caiba ou não no nosso puzzle num determinado momento e quando nós pensamos em termos daquilo mesmo a própria criatividade como diz o professor Julio Garganta tem tempo e lugar e depois quando falamos dos Estados Unidos também ou da questão americana ou até mais britânica fala-se muito daquilo não sei se sabes o que é o relative age effect que tem a ver com muitas vezes há uma certa há um certo como é que se diz uma espécie de um preconceito diz um viés acho que se diz viés em português sim viés de viés que muitas vezes os jogadores são selecionados são jogadores que estão em avançado estado já de maturação e que nasceram no primeiro no primeiro trimestre do ano ou se calhar nos primeiros seis meses quando vamos analisar os jogadores que acabam depois por ter sucesso mais tarde porque isso depois tem outras implicações faz com que eles sendo selecionados se calhar nesse que me estávamos a falar sendo selecionados nesse 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 período nesse período tão cedo digamos eles depois têm acesso se calhar a melhores treinadores têm acesso a melhores condições etc e isso vai fazer com que haja um ciclo um ciclo de certa forma vicioso que permita que esses jogadores tenham oportunidades que os outros não têm e isso vai criar digamos certos certos viés como como estávamos a dizer certas ideias preconcebidas que esses são os melhores jogadores e que esses são os jogadores que nós temos que ir buscar o que nós temos que fazer eu acho que é continuar temos uma mente aberta eu vi eu vi um jogador há seis meses um jogador que vinha de um país e dito que não tem não tem tradição nenhuma não tem tradição nenhuma de futebol e que tu se calhar se eu te dissesse um jogador que vem de um país imagina sei lá vou dizer não é este mas vou dizer é o Tahiti vem do Tahiti que tu não tem um país sem cultura futebolística etc que se calhar até tem mas eu é que sou ignorante mas um país sem cultura futebolística que nunca jogou futebol nunca jogou futebol foderado mas chega-te ali e tu trazes o jogador à experiência e e ele é melhor que os outros que tu tens que tem um percurso que tiver nas seleções nacionais jovens de França ou de Itália ou de Portugal etc eu acho que o mais importante é nós termos a mente aberta e uma das grandes aprendizagens que eu fiz com o estar no Orton de Matos e eu acho que é das melhores pessoas dos melhores olhos digamos em termos daquilo que é a percepção de talento potencial é termos a abertura tu não perdes nada muitas vezes em ver e nós hoje em dia estamos a criar de certa forma muralhas também por questões muitas vezes de empresários é impossível também muitas vezes tu veres todos os jogadores que te propõem e muitas vezes propõem muitos jogadores que não encaixam no teu puzzle para ser simpático para não dizer muitos jogadores que não têm qualidade mas é continuar a estar eu acho que o importante é termos a mente aberta e tu muitas vezes o que é que tu perdes em pagar uma viagem estás num clube profissional o que é que tu perdes em pagar uma viagem e aceitar com um jogador que um jogador jogue que o jogador venha um mês à experiência ao teu clube porque o que tu tens a ganhar se calhar é muito mais daquilo que tens daquilo que tens a perder e depois é os clubes seja com clubes satélites seja com o importante a equipas B equipas C equipas D sei lá mas é criarem oportunidades contexto é jogo o jogador tem que jogar tem que jogar ou não os contratar sequer e deixar-lhes estar nos tais de jogar ou refriarem-se ou refriarem-se porque isso depois também isso também depois vai ter a ver também com a perceção daquilo que é se nós formos se nós formos todos melhores o nosso produto vai ser melhor e já se deu um grande passo aqui há umas semanas se não foi a semana passada foi há poucas semanas com esta ideia da centralização dos direitos dos direitos televisivos se nós não tivermos a tentação de ir buscar o jogador aos oito anos sei lá ou um clube qualquer de Viseu de tirarmos de tirarmos do seu ambiente familiar etc e de criarmos ilusões que depois não somos capazes de cumprir se calhar estamos a contribuir para que ele possa crescer para que a vinha digamos possa crescer ou a uva possa crescer no seu habitat natural que possa crescer dentro das condições e vais ter um vinho depois no final muito mais muito mais muito mais interessante com características digamos autóctones com características daquela zona com fatores diferenciadores que se calhar te vão permitir depois por um lado tu ir buscar um jogador de mais qualidade e por outro vais poder recompensar o clube de uma forma mais justa pelo trabalho que teve e vai permitir ao clube por conseguinte fazer também um desenvolvimento melhor criar mais condições para que outros miúdos permitam nós continuemos hoje em dia fala-se muito de economia circular mas é precisamente isto é nós temos a capacidade de perceber que a nossa não irmos de certa forma de não estarmos a plantar tantos eucaliptos de não secarmos esta ideia de secarmos o que está à nossa volta no futuro vai poderá levar a nossa própria morte é mesmo essa essa questão de plantarmos menos eucaliptos e plantarmos mais mais árvores autóctones de certa forma de percebermos de continuarmos a alimentar esta diferenciação que que é o que nos traz que é o que nos traz o sucesso e nós se calhar quando fomos buscar jogadores aos 15, 16 anos temos muito menos riscos mas se calhar vamos ter que gastar mais dinheiro é verdade mas eu acho que é muito melhor nós gastarmos imagina-se se tivermos que gastar um milhão eu acho que é muito melhor gastar um milhão a comprar um jogador de grande qualidade e já com personalidade formada com é mais seguro não é? é muito mais seguro do que muitas vezes o que acontece é ir buscar 10 por 100 mil que no fundo vais gastar um milhão e vais piorar o processo de treino vais criar mau ambiente porque depois eles jogam todos e criam há uma criação de mau ambiente porque tens 10 agentes é perceber é um bocadinho aquele defeito da borboleta a borboleta a bater as asas do outro lado do mundo e nós muitas vezes não temos esta visão esta visão global e acho que é cada vez mais importante as academias ter a gente a pensar de forma global que permita perceber as consequências das pequenas ações que nós tomamos a soma dessas pequenas ações vai ter grandes vai ter grandes consequências e é ter esta perceção de que muitas vezes assumir pronto gastar mais dinheiro às vezes é mais é um bocadinho como tu compras a máquina de lavar mais barata depois tens que pensávamos mesmo tens que ir arranjar ou comprares uma que gastas mais gastas mais dinheiro mas depois consome-te menos tem uma durabilidade maior pronto é mesmo é sermos capazes de fazer escolhas aquilo que íamos ao início espírito crítico pensar pela própria cabeça e sermos capazes de pensar a longo termo mesmo dentro daquilo que está no ambiente com uma pressão com uma pressão que implica resultados imediatos e criamos os nossos próprios modelos porque hoje em dia agora é o modelo da Red Bull que toda a gente toda a gente quer mas o modelo da Red Bull é o modelo de Red Bull por alguma por alguma razão e não quer dizer que se nós o copiarmos que vamos que vamos ter sucesso portanto acho que é essencial essa ideia de pensar pela própria cabeça e de perceber quais são as condições que estão no nosso qual é o meio que está ao nosso redor porque é isso que nos dá é isso que nos dá muitas vezes as possibilidades de sucesso e de diferenciação nós temos muitas vezes em nosso redor características nós temos meios etc que não podem ser replicados no outro lado e quando nós tentamos replicar coisas do outro lado no nosso meio estamos a por um lado a cópia normalmente é pior que a original estamos a perder ou a deixar de utilizar aquilo que são as nossas capacidades diferenciadoras e que podiam ser motivadoras podiam ser razões do nosso do nosso sucesso Francisco agora sim já não tenho mais perguntas ou melhor tenho mas já não tenho mais tempo obrigadíssimo foi um gosto enorme foi fantástico muito obrigado por estares aqui e vamos falando com todo o gosto e parabéns pelo teu projeto e muita força espero que continues também a fazer algo que é muito útil e que a mim me tem sido útil seja tenha sido entrevista com o Mário Branco com o Julián e outras o Hernani em termos das estatísticas e outras para trás tenho certeza que vou continuar a acompanhar o teu projeto e também parabéns pelo teu trabalho e muita força então para para que o continues e para que o possas expandir também e ajudar as outras pessoas a pensar de forma diferente e como eu dizia pela própria cabeça obrigado Francisco um abraço para ti um abraço obrigado